Eu tenho aqui dois tipos de cogumelo, shimeji preto, um cogumelo fresco, tá bom? E já limpinho, eu tenho um bom fornecedor, evite lavar cogumelos, eu sei que isso parece um pouco nojento para muita gente, mas é a ideia, ele é uma esponja e vai absorver se ele ficar dentro da água por um tempo até curto, então a ideia é ter um excelente fornecedor que te entrega um cogumelo limpo, tá bom? E é o meu caso, então aqui eu tenho shimeji fresco, que é muito fácil, a gente só vai descascando, igual uma banana, tá vendo? E vai tirando com a mão e tá aqui meu shimejinho. Prontinho, tá aqui o shimeji. Muita gente chama isso daqui de cogumelo, e aí, tá certo, de forma genérica. O problema é que tem muita gente que chama isso aqui, ó, de funghi. E também tá certo, não tem nenhum problema, isso aqui é funghi, mas isso aqui também é. Vamos só lembrar, esses nomes que a gente gosta de usar aqui no Brasil, trazendo nomes importados para brilhantar os ingredientes, os pratos, às vezes causam alguma confusão. Não tem nenhum problema com isso, chamar tomate de pomodoro, chamar cogumelo de funghi. A questão é, funghi é cogumelo em italiano. Então isso, se você quiser falar em italiano, isso aqui é funghi, isso aqui também é funghi. A diferença é que esse é o funghi freschi, ou seja, cogumelo fresco, e esse é o funghi secchi, cogumelo seco. Mas ambos são cogumelos. A ideia é ensinar agora vocês a hidratar o cogumelo seco, coisa que não precisa ser feita com cogumelo fresco, porque ele já tá fresquinho. Então a gente coloca num bolzinho, uma quantidade pequena, já que ele é muito forte. Então a gente usa, normalmente, a proporção de 5 para 1. Quando você quer fazer alguma coisa, risoto, massa, que leve cogumelo, é importante ter o cogumelo fresco para dar volume, mas também é importante ter um pouquinho, na proporção de 1 para 5 do fresco, de cogumelo seco, para dar sabor, aquela potência que se espera de alguma coisa que leve funghi, ou cogumelo em português, tá bom? Então a gente coloca numa vasilha, que tem em torno de 20 gramas, não mais do que isso, e agora água fervente, em torno de 60 ml, para cobrir isso aqui, e deixa aqui por 20 minutos. É tempo suficiente para gerar um caldo muito forte, saboroso e hidratar os cogumelos. Então aguarda 20 minutinhos e aí a gente vai começar a dar utilização prática para esses dois cogumelos aqui, beleza? Tchau, gente. Um abraço.